Olá, tudo bem? Se você chegou até esse vídeo, é porque você está buscando mais informações sobre o suplemento alimentar Metabolic Caps, correto? Se você deseja emagrecer de forma saudável e eficiente, assista esse vídeo até o final, porque eu vou revelar todos os detalhes sobre este suplemento alimentar, se realmente vale a pena ou se é mais uma enganação do mercado. E lembrando, eu tenho um alerta muito importante para você não cair no golpe que estão aplicando em algumas pessoas, ok? Então, preste bastante atenção. Para quem não sabe, o Metabolic Caps, ele é um suplemento alimentar que foi desenvolvido para pessoas que estão buscando emagrecimento saudável, certo? E ele realmente funciona? Vale a pena? Então, pessoal, isso daqui é algo muito importante para vocês prestarem atenção, tá? Ele é um suplemento 100% natural com ingredientes 100% naturais. Ele foi testado, tá? E ele foi aprovado pela Anvisa. Para quem não sabe, a Anvisa é o órgão que regulariza suplementos aqui no Brasil, tá? E passou nos testes. Então, isso é um ponto muito importante para a gente saber que realmente funciona, tá? Porém, tome muito cuidado onde você faz a sua compra deste produto, porque o Metabolic Caps é somente vendido no site oficial. E se você não sabe qual é o site oficial, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o primeiro comentário fixado também, eu vou colocar o site oficial, tá? Por quê? Porque estão vendendo este suplemento alimentar no LX, no Mercado Livres, na Shopee, entre outros sites. E qual que é o perigo disso? De você estar comprando um produto falsificado, que você não sabe a composição, e pode vir prejudicar a sua saúde. Então, tome muito cuidado, porque é sério, pessoal. Se você deseja emagrecer de forma eficiente e saudável, utilize o produto original verdadeiro. Lembrando, o produto original, ele é tão bom que eles te dão 90 dias de garantia, tá? 90 dias. Então, você pode utilizar tranquilamente. Se não estiver satisfeito com o resultado, você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta, tá? E como que faz a utilização dele? É bem simples, você vai ingerir duas cábulas ao dia, não tome mais e não tome menos. Siga a recomendação, faça o tratamento. Ah, estou utilizando há duas semanas e não tive resultado. Também calma, porque ele não é nada mágico. Ele é um tratamento que vai te acelerar o metabolismo, vai inibir o seu apetite, vai reduzir o seu colesterol. Ele vai funcionar de dentro pra fora. Ele realmente funciona, realmente é bom. Porém, você precisa fazer um tratamento completo, utilizar pelo menos 2, 2 meses a 3 meses para conseguir ver resultados significantes, ok? E se você utilizou e já atingiu o seu objetivo, você pode finalizar o tratamento que você não vai ter aquele efeito rebote, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, um comentário para que esse vídeo chegue para outras pessoas que também estão buscando mais informações sobre esse produto. Então, fiquem com Deus!